Vou agora apresentar uma demonstração cuja autoria atribuímos ao matemático indiano do século XII, Bhaskara. O que vamos fazer é começar com um quadrado. Deixem-me ver se consigo desenhar um quadrado. Vou desenhá-lo inclinado com um ligeiro ângulo, só porque acho que isso me vai facilitar a vida. Deixem-me, eu estou a dar o meu melhor para desenhar algo que seja razoavelmente parecido com um quadrado. Eu peço a vossa compreensão, caso não fique muito bem feito. Um quadrado inclinado. Bom, está bastante bom. Estou a assumir que isto é um quadrado. Portanto, temos aqui um ângulo reto, temos aqui outro ângulo reto, outro ângulo reto e outro ângulo reto. Estou a assumir que os comprimentos de todos os lados do quadrado são iguais. Vamos assumir que têm todos comprimento C. Vou escrever isso a amarelo. Então, todos os lados do quadrado têm comprimento C. E vou construir quatro triângulos dentro deste quadrado. E vou fazê-lo traçando. Aqui vou descer. Vou traçar um segmento de reta para baixo, na vertical. E desenhar um triângulo assim. Então, tracei um segmento para baixo aqui. Aqui traço um segmento de reta não horizontal, perpendicular a este. Como este é vertical e este é horizontal, formam aqui um ângulo reto. Depois, a partir deste vértice do quadrado, vou traçar um segmento de reta para cima, na vertical. Ou seja, este é vertical e este é horizontal. Portanto, sabemos que temos aqui um ângulo reto. Depois, a partir deste vértice, vou traçar um segmento de reta horizontal. Vamos assumir que é isso que estou a fazer. Como tal, sabemos que aqui vamos ter um ângulo reto e, depois, que aqui também vamos ter um ângulo reto. Como podemos ver, construímos, a partir do quadrado, construímos quatro triângulos retângulos. E, no meio, temos algo que, no mínimo, parece um retângulo ou, possivelmente, um quadrado. Ainda não provámos que isto é um quadrado. A seguir, quero que pensemos se estes triângulos serão congruentes. Não há dúvida de que todos têm a hipotenusa com o mesmo comprimento. As hipotenusas têm todas o mesmo comprimento. Todas têm o comprimento C. O lado oposto ao ângulo reto mete C em todos os triângulos. Se conseguirmos provar que todos os ângulos correspondentes são iguais, sabemos que os triângulos são congruentes. Quando temos triângulos com ângulos iguais e com o lado, o lado correspondente também congruente, então, os triângulos serão congruentes. E podemos provar isso. Se assumirmos que este ângulo é θ, então, este ângulo aqui terá de ser 90 menos θ, porque são complementares. Sabemos isso porque eles se juntam para formar este ângulo do quadrado, este ângulo reto. Se este é 90 menos θ, sabemos que a soma deste ângulo e deste ângulo tem de ser 90. Ficamos com o resto de 90 quando subtraímos um ângulo reto a 180. Então, sabemos que este tem de ser θ. E se este é θ, este é 90 menos θ. Acho que já estão a perceber onde é que vamos chegar. Se este é 90 menos θ, este terá de ser θ. Se este é θ, então este tem de ser 90 menos θ. Se este é 90 menos θ, este é θ. E, por fim, este terá de ser 90 menos θ. Então, podemos ver que em todos estes 4 triângulos, os 3 ângulos são θ, 90 menos θ e 90 graus. Portanto, têm todos exatamente os mesmos ângulos. Portanto, no mínimo, são semelhantes. Além disso, as hipotenusas são iguais. Por isso, sabemos que os 4 triângulos são triângulos completamente congruentes. Sabendo isso, vamos assumir que o cateto mais comprido, que o cateto mais comprido destes triângulos que o cateto mais comprido de cada um destes triângulos tem comprimento B. O cateto mais comprido destes triângulos, vamos assumir isso, este comprimento aqui é, vou chamar-lhe B minúsculo. E vamos assumir que o cateto mais curto, o cateto mais curto, portanto, esta distância aqui, esta distância aqui, esta distância aqui, que todas estas distâncias, esta distância também, que todas estas distâncias têm o comprimento A. Imaginemos que esta altura, esta altura, esta altura mede A. Agora, vamos fazer uma coisa interessante. Primeiro, vamos pensar na área de todo o quadrado. Qual é a área de todo o quadrado em termos de C? Bem, é bastante simples. É um quadrado de C por C. É um quadrado C por C. Portanto, a área, a área aqui, a área é igual a C ao quadrado. Agora, o que quero fazer é reorganizar dois destes triângulos e depois descobrir a área da figura que resultar disso, em termos de A e B. Espero que isso nos leve ao teorema de Pitágoras. Para isso, e para que não percamos o ponto de partida, porque o ponto de partida é interessante, vou copiar e colar isto. Portanto, não quero cortá-lo. Vou copiar e colar isto. Copiar e colar. É o diagrama original. E o que vou fazer agora... Antes disso, vou apagar isto. Apagar. Agora, vou transferir... Esta é a parte gira. Vou transferir este triângulo que está em cima, à esquerda, para baixo deste triângulo que está embaixo, à direita. Vou tentar fazê-lo, copiando e colando. Vamos ver quanto... Como o desenhei assim, não é fácil. Assim, talvez dê. Quero manter um pouco do... Vou copiar. Melhor, vou cortar e depois colar. E vou pôr este triângulo aqui. Vou pô-lo aqui. Vou desenhar os segmentos que acabei de apagar. Só para que fique claro, havia um segmento aqui. E também tínhamos... Também tínhamos isto aqui. Este estava na vertical e este na horizontal. Bem, vejamos. Transferi esta parte para aqui. Passei isto para aqui. Agora, vou passar o triângulo que está em cima, à direita, para junto do que está embaixo, à esquerda. Estou só a reorganizar a mesma área. Vou... Melhor, vou apanhar tudo. O melhor possível. Agora, vou cortar e colar. E vou transferi-lo para aqui. Ao cortá-lo, deixei de fora a base. Por isso, vou redesenhá-la. Passei o triângulo para aqui. Então, isto, este triângulo, vou pintá-lo, agora está aqui. E este triângulo, este triângulo, está aqui. O quadrado, o quadrado central, é mesmo um quadrado, agora está aqui. Espero que consigam perceber como reorganizámos a figura. A pergunta que vos faço é a seguinte. Como podemos expressar a área desta figura nova, que tem precisamente a mesma área da anterior, limitei-me a deslocar algumas partes, como podemos expressar isto em termos de A e B? A informação fundamental é descobrir o comprimento deste lado, aqui em baixo. Qual é o comprimento deste lado de baixo? O comprimento deste lado de baixo. Ora bem, isto mede B e isto mede A. Portanto, o comprimento de toda a parte de baixo é A mais B. Isso, por si, é bastante interessante. Mas também podemos ver que este lado aqui, este lado aqui, que era precisamente este, também era A. Portanto, podemos construir um quadrado de A por A. Podemos construir um quadrado de A por A. Este quadrado é de A por A, portanto, tem uma área de A ao quadrado. Vou usar uma cor que se veja bem. Portanto, isto tem uma área de A ao quadrado. E qual é a área do que resta? Bom, se isto tem o comprimento de A, então, isto também tem o comprimento de A. Se toda a parte de baixo é A mais B, sabemos que o que resta, depois de termos subtraído A, tem de ser B. Se isto tudo é A mais B e isto é A, então, isto aqui é B. Então, o resto desta figura reorganizada, desta nova figura, tudo o que eu estou a pintar aqui, é um quadrado de B por B. Portanto, a área aqui é B ao quadrado. Assim, a área total da figura é A ao quadrado mais B ao quadrado, o que, felizmente, para nós, é igual à área disto expressa em termos de C, uma vez que é exatamente a mesma figura, só que reorganizada. Portanto, será igual a C ao quadrado. Portanto, bateu certo e Báscara deu-nos uma demonstração muito interessante do Teorema de Pitágoras.